Hey everyone, I have a question for you. Eu tenho uma pergunta pra vocês. How many red pencils do you have? Quantos lápis vermelhos vocês têm? Pra responder essa question, nós vamos usar essa frase aqui embaixo. I have tanana red pencils. Aqui nesse blank space, nesse espaço em branco, vocês falam o número de red pencils que vocês têm. Por exemplo, a teacher, I have zero red pencils. A teacher não tem nenhum red pencil. Zero red pencils. And you, how many red pencils do you have? Ah, very good. So guys, take your books, your pencil case, and let's go. Last class, I gave you some homework. It was on the B-book, page 23, activity 2. Então, o homework da última class estava no B-book, página 23, atividade 2. Nós vamos corrigir ele agora. Ah, you had to sing and act out the song. Very good. A teacher já recebeu alguns vídeos. Yes. A teacher recebeu beautiful vídeos. Vídeos lindos de vocês cantando e dançando a sombra, ok? Então, vamos ouvir só um trechinho, porque a teacher ama essa sombra. Ah, very good. A teacher ama essa sombra. E eu quero continuar recebendo os vídeos, guys. Continue enviando, porque a teacher ama receber o retorno dos para-casas, ok? Very good. So, let's move on. Now, please, open your B-book on page 26. Agora, vocês vão abrir o B-book de vocês na page 26, 26. Very good. Great, great, great. Oh, it's story time. É hora da história, guys. So, listen and point. Então, nós vamos listen, ouvir and point. Apontar. Então, você vai ouvir e apontar na sua telinha o que você ouviu, ok? Unit 2, Lesson 7, Track 19. It's the book. Ah, very good. Então, vocês vão apontar agora para o book. Procure o book aqui na sua telinha. Where is the book? Onde está o book? Here. Very good. Aham. One, two, three, crayons. One, two, three, crayons. Vamos encontrar os crayons aí na sua telinha. Aponta aí. Vamos ver se você consegue achar. Achou? Yes. Here. Very good, guys. Yes. One, two, three, four, crayons. Four crayons. Vamos ver se vocês encontram aí na sua telinha. Find the crayons. Encontre as canetas. Yes. Here. Very good. Very good. It's an eraser. Vamos ver quem vai encontrar a eraser primeiro. Let's go. Yes. Here. Eraser. A book. Three crayons. Four pens. And an eraser. Ah, então agora o Bear está contando o que ele encontrou antes lá na rua, né? Lá na street. Então vamos ajudar ele. Primeiro ele encontrou o que, guys? A book. Very good. E depois? Quantos crayons ele encontrou? Three crayons. Very good. E depois? Ele encontrou four? Pants. Very good. E por último ele encontrou? Uma? Eraser. Very good. Thank you. Ah, e depois o boy agradeceu, dizendo thank you. Então o que o Bear fez com os school objects? Yes. Ele devolveu para o boy. Está vendo que a backpack do boy estava aberta? Está open. And then? Os materiais caíram da backpack do boy. O Bear, que é muito good. He is very good. He has a good behavior. Ele tem um bom comportamento. Ele recolheu os materiais e devolveu para o boy. Yes. Good job, Bear. Good job. Eu gosto desse Bear. Ele é muito bonzinho. Ah, very good. Yes. Now, your homework. Agora, vocês vão pegar o notebook de vocês, ok? Para anotar o homework. Ele está no b-book. Page 25, página 25. Activity 1. Atividade 1. Muito bem. Agora, a teacher vai mostrar a page para vocês, ok? 25, activity 1. Count and write. Então, vocês vão contar aqui nessa picture cada um desses school objects, ok? Chair, backpack, pen, book and crayon, ok? Então, a teacher vai ajudar vocês aqui fazendo o inicio do homework. Vamos contar primeiro quantas chairs que tem na picture, ok? 1, 2, 3, 4. Very good. Então, qual o número que nós vamos escrever aqui dentro da bolinha da chair? 4, muito bem, guys. E a mesma coisa vocês vão fazer com os outros school objects, ok? Vem na picture, vamos contar quantos school objects tem, quantos backpacks, quantos crayons. E vai escrevendo aqui dentro das bolas. Alright? Ah, very good. Muito bem. So, see you next class. Bye, bye.